olá galerinha tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu tô aqui pra gente fazer um circuito já vai deixando seu like se inscreve aqui no canal a meta vai ser 200 inscritos vocês bateram 100 então vocês vão conseguir bater 200 eu creio então vamos lá para o vídeo vamos lá a primeira é a parte mais que vai começar você vai ó vai ser de perto aí vai ficando mais long é hoje mais hoje e tem que ir ela conseguiu gente agora é minha bicha vai eu sei que você consegue se eu consigo você também consegue agora agora vai ser nadar por cima vai dar isso agora é a aninha então vai vai segura lá vai lô calma aninha segura na pontinha filho isso muito bem arrasou agora quem fica em pé em cima dos macarrões a brincadeira é quem fica em pé de cima dos macarrões agora eu também né socorro eu não corro pronto vai me socorro ué a aninha ficou já a louise tá folgada vai louise já já aninha conseguiu colocar em baixo não vai a primeira com com dois pés depois vai ser mais difícil que vai ser mais difícil não vai então pera aí e profundo já tem o fundo do topo não sei se já ai eu tô com um pé só tá se equilibrando em cima eu tô com um pé agora é sentar em cima do macarrão agora não tira e depois tenta sentar vamos ver quem senta primeiro agora solta 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 o macarrão e depois sobe tira o macarrão vocês duas vocês já tentaram tira o macarrão tira o macarrão de baixo de vocês bota na frente bota pra frente segura e segura esse agora o desafio agora é sentar no macarrão no macarrão Ué, Elninha, já sentou? E Louise? Já sentou? Cadê? Não tô vendo você sentada. Louise vai ser desclassificada de novo. Não, já sentado. Pronto. O desafio agora é colocar os macarrões no meio da perna e nadando lá. Vai. No meio da perna. Pode ir? Não, pera aí. Fala já. É daqui. Já? Já? Isso. Empataram. Calma, calma. Não precisa correr que não vai ter ganhador, não. Não precisa correr. É só cumprir o desafio. Êêêêê. Consegui. Conseguiu. Conseguimos, consegui. Consegui, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixa muito like Se inscreva aqui no canal A meta vai ser 200 inscritos Então um beijo e até o próximo vídeo Tchau